Fala galera, Microsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um vídeo aqui no canal, mano, e hoje é um lance máximo de compra mínimo de 4 milhão, viado, é isso aí, poucas ideias, 6, vai, 6 milhão, tá, e vou botar aqui mais de 1 milhão mínimo, quero ver o que que vai dar, 6 milhão, mano, 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 é dinheiro, então já deixa seu like aí, vamos, é dinheiro, mano, Agora eu botei 6, ó, e é o copo arrancadão, é o mais caro do canal, eu acho, tenho quase certeza, então vamos lá, deixa o like, se inscreve no canal, porque os meninos juntou dinheiro aqui sinistramente pra fazer isso aqui, e bora que bora, tem 7 pessoas, por quê, cadê, caiu o Zé Paulinho? Eu acho que o Zé Paulinho caiu Eita, Tonhão, hip hot pra você, Hot Wheels, 3 milhão e 355 mil e bolinha Dark Oi Valendo você, hein, olha Eita Ai, que delícia, adoro Ó, vamos lá, preparado? Preparado BMW M3, 2 milhão e 200 mil, velho Vai juntando aí, gente, o valor todo que eu quero, no final, que vocês colocam nos comentários, o valor desse copo arrancadão, beleza? Vamos lá, ó, ROKARG Tá preparado? É só, é só trincar o velho que tá vindo aqui, só trincar Ai, como é que tem o bolso? Vai doer o bolso Antônio, Antônio Type D Antônio 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 Type D, tá? Antônio Type D Vamos lá, o Guilherme vai participar? Opa Tá participando Beleza, ótimo Vamos lá, Antônio, Guilherme, valeu, é 6 milhão, você tem dinheiro, né? Quê? É, isso aí Eu não tenho dinheiro não Nossa, mano, Hot Wheels 2JZ, 2 milhão e 400 mil e 49 Você tem? Tenho dinheiro Ah, então beleza, tá cheio, tá chique no último Vamos lá, Scan Opa Mano, é dinheiro, hein? Dinheiro, hein, Scan É, eu tô vendo, ainda bem que eu tô com 20 milhão aqui Ah, então beleza Eita Mercedes AMG AMG One AMG One Mano, 3 milhão, velho, eu acho que a AMG One nunca vem num leilão pra nós Já parou pra analisar isso? É, é a primeira vez, mano É a primeira vez que ela vem, mano Tô op Tony Canaã, mais conhecido como Tony Stark, o menino aqui Diga aí O menino que morreu Vamos lá Faleceu Faleceu Vamos lá, Tonhão Tonhão não, Tony, desculpa É que o Tonhão tá na minha cabeça, gente Eu sonho com ele de vez em quando Ai Adoro Vamos lá Tony Extreme E 2 milhão E é o hashtag 44, viu? 2 milhão Não é a segunda vez que ele vem com esse carro no Copa Alancadão É a segunda vez? Mano, pagar 2 milhão pra perder é sacanagem, né, mano? Eu acho que eu tenho isso Vamos lá Zé Paulinho Bora Oi FXXK Olha Dormir 14 1 milhão 952 milhão Sinistro Vamos lá Vamos lá, então Adoro Eucaí Tá bem, meu filho? Tô bem, tô bem, tranquilo Então, tá ótimo Machucou? É só aqui, Clay, que você ganha esse nome de Eucaí Ou é em outro lugar também? É, tem no server Num outro server lá Ah, o pessoal me chama de EuClean E eu sujo Ah, EuClean e eu sujo E agora aqui é Eucaí Na escola, ninguém te chama de Eucaí? Alguma coisa do tipo, não? Pô, é porque... É não Só minha name tag isso aí Ah, tá Só sua game tag Então tá ótimo Eucaí Post 917 LH 2 milhão Nossa, mano É nova essa daqui, né, não? Eu acho que já ganhou Eu acho que já ganhou Eu acho que já ganhou, hein? É a 917 LH? É 2 milhão De 200 mil Você tá maluco Agora é eu, né? É eu Bem, podia ver um Venom lá Venom Eu já perdi Não, não Tá querendo demais Ah Podia ver um Baja, né? Pra arregaçar Nossa Podia, né? Podia ver aquele bug lá Ah, meu pai F50 GT Ai, toma Ferrari Zona F50 GT Tá valendo tudo Deixa eu comprar ela logo aqui Bora, galera Já juntou aí? Já viu aí? Quantos que vai? Quantos que deu? Já deixa nos comentários A gente já volta É, galerinha Estamos aqui de volta Pesadão Tonhão Teve que comprar o carro, né, Tonhão? Fala aí, rapaziada É, não Eu falei que eu tinha Mas eu vendi Porque eu precisava de grana Eu tive que comprar de novo Eita, lasqueira E sim Dark Esponja também Tonhão versus Dark Esponja Vamos lá Valendo A primeira vaga do Copa Arrancadão De velocidade extrema Lasqueira Eu gosto Eu posso falar um negócio pra vocês? Eu sou mais apaixonado Que a amarela Não sei porquê Eu gosto muito mais da amarela Do que dessa daqui Mas gosto, né? Eu sei, Tonhão Gosta mais de qual? Ah, eu gosto Da que eu ganhe, né? E você, Dark? Ah, eu gosto da amarela Eu acho da amarela Mas da hora Porque você tem que montar um carro Pra fazer a arrancada Somente, tá ligado? Eu acho muito mais interessante Não sei Aqui não Velocidade final Dependendo do motor ganha Preparados? Um Dois Três Haja coração Você só vem aqui no canal Microsoft Dark Esponja Já acelera Olha lá Se fosse na amarela Ele já tinha ganhado Mas olha lá Olha o Antônio vindo Igual um satanás Olha lá Olha o Tonhão Vai passar Vai passar, Tonhão? Passou não Vai dar Ô Dark Você tá sujando Você não suja não, Dark Não, aí Eu também não entendi Na frente dele não Pra mim Eu tirei o pé ainda Ele tirou o pé ainda Ah, tirou o pé Daquela jujinha O Tonhão é maneiro O parceiro Não pode ficar Aí, tá vendo o Tonhão? Respeito total A gente é parceiro Até sair da cal Uh, intrigas Que isso Vamos lá Fred Rokag Versus Euclaí Eita Euclaí Tá com um bagulhão Euclaí Esse cara aqui Já ganhou Copa Corrida proibida Com G-Rays Em cima de mim ainda De vendo F5 Sacanagem Vamos lá Preparados Um Dois Três Haja coração Você só vê aqui no canal Vai com sorte O canal do entretenimento Automobilístico Lá vai Aí, mano Passando o serol Fininho Catando em rabiola Do Rokag Falar o serol fininho Cara, hoje eu vou soltar Uma pipa, eu acho Ah, não Hoje não Só amanhã Amanhã é sábado Amanhã Nossa Sábado Vou soltar uma pipa amanhã Que a minha filha Maneirão Vamos lá Gamer vs Tio Soft Sério? Eu vou pegar logo Tio Soft Eu tô pegando avião pro México Aqui, velho Ah, você tá pegando avião? Ah, não, não, não Consegui Cheguei Cheguei Mano Eu não acredito Que eu vou com dois JZ Você vai Mas eu sou ruim de tunagem Então pode me fazer de tudo Então tá bom Então vem Que o 11 mil giro Tá te esperando Tá Ah, velho V12 Racing Hã? V12 Racing É, ah, ué Mas tá o que isso daí? Tá Tá no talo, né? Tá no talo X99 Ouvi dar aqui o ronco Do vídeo gritando Cheguei, cheguei 11 mil giro, né, pai? Poucas ideias Cadê você? Tô parado aqui te esperando Nossa Esse carro vai me dar uma benga, viado Bora Se o Gima souber tunar Ele passa no minucerol fácil Quanto é ele, Toy? Um Dois Três Opa Se fosse no quadro de milha O que tinha acontecido? Nada Eu tinha ganhado Ai, vou passar Vou passar Vou passar Passei Passou? Passei Na minha câmera eu passei Hã? Pra ele ficou pau a pau Você passou? Pra mim eu passei Ah, você passou, passou Não passei, rapaziada? Deixa aí nos comentários Pra mim eu passei É bem aqui, né? É bem aqui Eu larguei no launch control, velho Não tinha nada pra ter lagado no launch control, velho Deu mole No finalzinho, mas eu tô, gente No meu olho eu tinha passado Deixa aí nos... Olha o replay Acompanha no replay Vamos lá Agora valendo Urna vaga Preparados? FXXK AMG1 E Xtreme E 1, 2, 3 Ai, deu o coração O Tony já até saiu na frente Eita, mano Tá dando o AMG1 Tá dando o AMG1 Tava dando FXK Mas deu o AMG1 Tá dando o AMG1 Continua dando o AMG1 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 Caramba, Zé Contem quantas vezes Microsoft falou AMG1 nesse vídeo Sacanagem Sacanagem Vamos lá pra final É pra final não, né? É pra semi Eu acho bacana que todo mundo já se organiza aqui Dark Esponja Dark Esponja Dark Esponja Eu acho que agora você não ganha não É, não sei Não sei, vamos ver É, depende do tunador, né? O Clay O Clay Representa, hein? Representa Tá preparado? Um, dois, três Valendo a primeira vaga na final Dark Esponja Ô, ô, ô Que que foi isso aí? Foi sem querer Foi sem querer Foi sem querer Ah, rapaz Olha É copo arrancadão, né? Corrida proibida não, meu amiguinho Eu sei, cara Foi torto, mano Foi sem querer, cara Foi torto Foi tortão pra direita Vamos lá Eu, Clay Classificado pra final Eita, o Clay Tá com sorte, hein, velho Ganhou a 914 Esse carro é muito violento O carro que ele tá, mano Ele tá doido Agora é quem que é? 117 É eu e quem mais? É você e o É a MG1 É a MG1 A MG1 A MG1 A MG1 A MG1 O novo, velho O que que vai ganhar? É, o novo Conta aí Um, dois, três Ixi Calma que a Ferrari tem mais final É lá Não, segue aqui, macosso A Ferrari tem final Nossa, mas a MG também Caramba Que briga linda, velho Coisa linda Ficou bonito Mas é isso aí Então eu desclassifiquei Eu não busquei Porque ele também tem 12 mil giros Mas se fosse um carro que tinha 8 Então marro pra dentro Vocês sabem que esse V8 da Ferrari anda Só por causa desses giros, né? Vocês sabem disso, né? Ele é 12 Hã? Ele é V12 Botou o girador A F50 Ela é V12 não, tá doido? É o V12 Max Não Mas eu tô falando A Ferrari O V8 da Ferrari Ele também tem um RPM alto Isso que eu tô falando É o F50 Nem o original É o F50 É o V8 Ela é V12 Ela é V12? Ela é V12 A F50 é V12? É A F40 é V8 biturbo E a F50 é V12 aspirada Ah, então eu polei essa aula aí, rapaziada Dormiu no ponto Dormiu no ponto É, vamos lá Valendo a vaga não Valendo o campeonato Eu caí versus Scam, tocador de birimbau Eita Vamos lá Preparados? 1, 2, 3 Haja coração Lá vai o Klai assumindo a pole A liderança, a MG One não tá dando conta Eita Já tem uma carreta de distância Mano Eu caí campeão do Copa Arrancadão dos Proviado Parabéns, mano Eu tô orgulhoso de você, meu menino Meu menino mais novo Voltou com tudo Voltou com tudo É isso aí eu caí Pesado Parabéns, meu irmão Tamo junto Hã? Com a pocheira Com a pocheira dessa também Fala assim Eu gostaria de agradecer minha mãe e meu pai É, tô enchei Adeus Adeus Tamo junto, mano Valeu, muito obrigado Tamo junto